Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que a gente tenha um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos de 1 a 5. Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nestes cinco versículos que nós ouvimos, e também na sequência destes cinco versículos, do capítulo 9 da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vai falar de uma dor muito grande no seu coração, que é a rejeição dos israelitas à mensagem de Jesus Cristo, ou a rejeição à pessoa de Jesus. Não todos, mas boa parte dos israelitas, dos judeus, rejeitaram Jesus Cristo. São Paulo sente esta dor, porque ele sabe que aquilo que Deus revelou para nós, no que diz respeito à salvação, está diretamente vinculado à fé em Jesus Cristo e ao batismo. Todo aquele que for batizado e que crer no evangelho será salvo. Isto é o que o Senhor Jesus revelou para nós. E nós sabemos que esta dor de São Paulo é porque Jesus foi rejeitado por aquele povo que é a nação escolhida, da qual São Paulo faz parte. São Paulo, como nós bem sabemos, é um judeu. São Paulo era um homem, um judeu por excelência. Um judeu que preservava, que buscava servir a Deus, que tinha um grande temor por seguir tudo aquilo que a religião judaica ensinava. Até que ele teve uma experiência, um encontro com Jesus Cristo. E aquilo ali foi um divisor de águas na sua vida. E porque ele conheceu esta graça que é Jesus, agora ele olha para o povo judeu e ele sente uma dor. Porque ele percebe que aquele povo está deixando de beber da graça de Deus. Mas São Paulo também sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, não vai voltar atrás na sua eleição pelo povo judeu. E a profecia que esta mesma carta de São Paulo aos romanos traz para nós, é que haverá a conversão dos judeus, do povo judeu, do povo judeu a Jesus Cristo. Então, para que todas aquelas coisas que estão previstas para o fim do tempo, os fins dos tempos aconteçam, também está previsto a conversão dos judeus. E assim como São Paulo faz, que sente este pesar, que sente esta dor, a ponto de dizer que desejaria ser separado de Cristo por amor aos judeus, nós somos convidados a rezar por este povo. Eles são o povo da aliança, eles são o povo dos patriarcas, da lei. É deles que nós recebemos esta graça. Porque eles rejeitaram a Cristo, isto para nós foi motivo de graça. Porque nós tivemos a oportunidade de beber da graça que foi destinada aos judeus. Mas quando rejeitada por eles, foi derramada a todos os homens, a todos os pagãos, a todos aqueles que não faziam parte do povo judeu. A mim, a cada um de nós que hoje pode ouvir esta palavra. Em consonância com esta fala de São Paulo, nós podemos olhar para aquilo que acontece nos dias de hoje, na história daquele povo, a guerra entre os judeus e aquele grupo terrorista, Hamas. E nós podemos elevar a nossa voz aos céus, pedindo ao Senhor que haja paz naquele local, mas também pedindo ao Senhor que haja ali conversão, que haja ali a fé no Salvador, em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, nos unamos à dor do profeta, à dor do apóstolo São Paulo, para rezar pelos judeus. Reze você, reze junto com sua família, ofereça uma Ave Maria, um Pai Nosso, pela paz no Oriente Médio, pela conversão daquele povo a Jesus Cristo, para que nós possamos ver esta profecia, que está na carta de São Paulo aos Romanos, se cumprir a conversão do povo judeu. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.